Pois é, a gente fica triste por esse momento, acho que espero que possa reconhecer esse cara aí, ou a pessoa que jogou essa banana lá na hora da comemoração, e possa ser punido, que possa servir de exemplo essa punição a essa pessoa, para que não possa acontecer ainda mais dentro de um estádio. Acho que na hora ali eu não vi também, e eu dei graças a Deus também, porque na hora ali de cabeça quente, eu não sei o que poderia acontecer, então acho que esse cara aí pode ser punido.